Ele tá esperto, né? Ah, ele tá esperto. Eu quero um desse pra mim. Ah, obrigado. Será que a gente consegue pedir pra ele colocar meu livro inteiro aqui em PDF aí ele interpreta? Com aquele plugin de PDF? Inteiro? Inteiro. Ele vai falar assim, ah, é muito grande. A cota deve tá acabando, hein? Você pode mudar a coisa assim? Então, pelo plugin deve poder, né? Aqui, PDF of any size. Ele me prometeu. Agora, como que eu mando? Será que tem que ser pela URL? Como que eu mando? Não era pra ter uma coisinha aqui pra eu mandar arquivo? Pergunta pro chat GPT-3. Como eu envio um arquivo? No 3? Pra não... Pra não gastar. Mas ele não vai subir hoje. Será? Ele é inteligente. Vou tentar colocar no Google Drive. O que é este arquivo? Entrou. Ele tá dentro do seu... O relatório intitulado avaliação de impacto ambiental no estúdio de casa. Alucinou. Alucinou. O que? É o seu... Você está louco. Sim, ele pegou aqui, ó. Tempestade. Ele foi até o final, inclusive, ó. Ou não? Não, ele não foi até o final. Ele foi até a página 29. Alucinou. Avaliação do impacto ambiental. Isso está errado. Brimbo de novo. Desculpa pela confusão anterior. O documento é... Avaliação de impacto do programa de oficinais de educação básica. Publicado em junho de 23. O que é? Alucinou. Tem outro plugin? Aqui é o Google Drive. Aqui é o Google Drive. Aqui é o Google Drive. Vem aqui. Hummm. Ah, descobriu. Olha. O preço é o mesmo. Parece ser uma coleção de poesias introspectivas e emocionais Eu não falei nada pra ele Como se pode descrever esse livro? Acabou Que tristeza Olha, tem até uns versos Ah, ele continuou com o 3 agora É um livro de poesia profundamente introspectivo Escreto por Rafael Samaniego A obra aborda temas como luta, sofrimento, mudança, autodescoberta e perdão Perdão Eu te perdoo Tem um poema com esse nome É verdade Eu vou usar esse texto Eu não sabia falar do livro Não sei falar do livro O autor expressa uma busca por resiliência e esperança Diante das dificuldades Questionando a própria identidade Refletindo sobre a capacidade de superação e buscando compreender o significado da vida As palavras de Samaniego capturam emoções intensas e oferecem uma visão sincera e pessoal das experiências humanas Com uma linguagem poética envolvente e imagens vívidas Com uma linguagem poética envolvente e imagens vívidas Tempestade Tempestade é uma obra que toca a sensibilidade do leitor proporcionando uma conexão profunda com os temas universais da existência humana É um convite para explorar as tempestades internas e encontrar a beleza nas transformações que elas podem trazer Muitos dias Eu acho que ela não toca a sensibilidade Ela perfura Então tá gente Tchau Tchau